Vai, 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 vai mofinha, vai mofinha Vai rebolando, no tabozão Vai rebolando, no tabozão Vai rebolando, no tabozão Vai rebolando, no tabozão Ela mexe comigo, fico desesperado Não tô mais aguentando, quero ficar do seu lado Menina atraente, é linda e muito sexy Eu fico doidão, toda vez que ela desce Desce, 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 desce bem gostosinho Sobe, 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 sobe devagarinho Desce, 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 desce bem gostosinho Sobe, 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 assim vai matar o dentinho Desce, 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 desce assim Sobe, 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 vai Mexe, 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 mexe assim Treme, 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 treme Vai rebolando, no tabozão, vai rebolando, no tabozão Vai rebolando, no tabozão, vai rebolando, no tabozão Ela mexe comigo, fico desesperado, não tô mais aguentando Quero ficar do seu lado, menina atraente, é linda e muito sexy Eu fico doidão, toda vez que ela desce Desce, 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 desce bem gostosinho Sobe, 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 sobe devagarinho Desce, 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 desce bem gostosinho Sobe, 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 assim vai matar o neitinho Desce, 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 desce assim Sobe, 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 sobe e vai Mexe, 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 mexe assim Treme, 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 treme Vai rebolando, no tabozão, vai rebolando, no tabozão Vai rebolando, no tabozão, vai rebolando, no tabozão Obrigado.